Música Na próxima quarta-feira, dia 3, a Câmara de Guarulhos realiza a 18ª sessão ordinária. No grande expediente há 160 itens. São 118 requerimentos para serem discutidos e votados e 42 projetos para serem deliberados as comissões permanentes do Legislativo. Já na ordem do dia, há 18 itens e 4 deles já têm os pareceres e podem de fato ser votados em plenário. Um destaque é um projeto que cria os conselhos gestores dos Centros Municipais de Educação. Logo depois da sessão ordinária, também está prevista uma sessão extraordinária para deliberar dois projetos que tratam da revogação da cobrança da taxa do lixo. Um é de iniciativa parlamentar e o outro foi elaborado pela Prefeitura. Caso eles sejam deliberados, eles precisam ficar 30 dias em análise nas comissões permanentes. Só depois é que eles podem ser votados em plenário. Então, deixe de acompanhar. É nesta quarta-feira, dia 3, a partir das 2 horas da tarde. Sempre com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Câmara. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. 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 TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.